O teu poder, teu corpo, se tirar, que bom Senhor, sabe o que está presente aqui, vem na Senhor neste lugar, vem na Senhor, vamos receber Jesus, uma salva de palmas a nosso Senhor, toque o capilhão, essa cristã é pra Jesus, o Senhor, Jesus, o Senhor, O Teu poder, o povo sentirá O Senhor, saber que estás presente aqui Venha, Senhor, deixe lugar e visita Visita, fale com a alma, meu Senhor Dá-lhe paz interior e razões pra Te louvar Jesus está presente em nosso meio Dispais todas as tristezas, dizia o Senhor Todos e cada um de nós Glorifica o Teu nome, ó meu Senhor Podes venha, Senhor Jesus Assim, o Teu poder, o Teu povo sentirá Que bom, Senhor Que bom, Senhor Saber que estás presente aqui Reina, Senhor Eu diria que, por favor, só essa frase Visita cada irmão a meu Senhor Dá-lhe paz interior E razões pra Te louvar Eu queria que você que está em casa Tivesse alguém que vai fazer o Enem a segunda etapa Se você puder chamar Se você quiser pegar o objeto da pessoa Não é o objeto, não é superstição É o Senhor agindo Eu quero colocar esses jovens que vieram Ministério Que Deus abençoe a missão de vocês E como é bom a gente ver jovem Evangelizando Mas, eu vou passar na frente do Santíssimo Porque nós temos aqui Alice Qual o seu testemunho Bem rapidinho Pra edificar quem está em casa Padre, a gente quase perdeu Meu afilhadinho, João Guilherme Só que eu sabia que Jesus não ia deixar O que que ele teve? Em duas semanas Ele teve 18 convulsões, padre Ele foi parar na UTI? Sim, ele ficou 24 dias na UTI E foi muito triste Esse ano está muito pesado Pra minha família A gente acabou de perder o meu pai Aí, tudo isso com ele Ele tem só dois aninhos e meio Só que eu sabia que Jesus não ia deixar Não ia deixar E não deixou? Não deixou, não deixou E hoje você veio para? Hoje eu estou aqui Porque eu vim pagar a minha promessa Porque eu prometi pra Jesus Que se ele devolvesse o meu afilhadinho Pelas santas chagas Eu fazia todo dia Eu, a minha pequena, a minha mãe Enquanto ele estava no hospital Com a minha irmã Eu via você no programa Padre, você é um anjo de luz Na minha vida Na vida da minha família Então diga Obrigado, Jesus das santas chagas Obrigada, Jesus das santas chagas Pela graça recebida Pela graça recebida Uma salva É uma graça testemunhada Toca o sino Saquistão Deus te abençoe Deus te abençoe, filho Bom Você, agora, o que você quer pedir ao Senhor? O que você quer pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo? Senhor, eu quero te pedir que visite os que estão nos hospitais Nas UTIs Hoje nós estamos pedindo Senhor Curai das doenças físicas Senhor Curai das doenças físicas Segunda, quarta-feira Semana que vem, a terceira Senhor Curai das doenças físicas Você viu que ela veio testemunhar? Então você acha que é um programa de entretenimento? Não, filho É graça sobre graça É bênção sobre bênção Porque aqui está Jesus Aqui está o Senhor Diga com fé Senhor Curai-me das doenças físicas Senhor Curai-me das doenças físicas E vamos pedir Que o sangue de Jesus seja derramado Mais uma vez eu trago Os doentes nas UTIs Crianças Adultos, idosos Ao mesmo tempo Quero trazer mais uma vez os jovens Que vão para o Enem Quero trazer Todas as realidades E você que está em casa Você pode formular Cante o refrão por favor Teu sangue cura Senhor Teu sangue cura O amor Teu sangue tem poder Para curar Nós falamos no programa Sobre a necessidade da benevolência E afastar o mal Eu sei que nós estamos marcados Muito pela maldade Mas lembre-se O mal cresce Quando o bem diminui Ao mesmo tempo Combate espiritual gente Eu tenho falado tanto nisso E ensinado Você quer acabar com o mal Faça crescer o bem Não importa se a pessoa Que está perto de você Você vai dizer É pessoa de negativa É uma pessoa invejosa É uma pessoa maledicente É uma pessoa que só quer meu mal Não Você muda E com o crescer do bem O mal é sufocado Escute esse grito Escute Olhando para Jesus Teu sangue cura Senhor Teu sangue cura Com amor Estenda tua mão O sangue tem poder O Senhor cura O Senhor cura O Senhor cura Pessoas que estão aqui Do Espírito Santo Que estão aqui De Santa Catarina De Curitiba Pessoas que estão aqui Do interior do Paraná De Minas Gerais Mas você Que está acompanhando Pelo Rede Vida Evangeliza Pelo canal de televisão Canal da família Olha para Jesus Olha para Jesus agora Você que está aí Depressivo Você que está Acompanhando Nessa sala escura Você que está Abatido Estenda tua mão Para Jesus Deus sangue cura Senhor Deus sangue cura Deus sangue cura O amor Deus sangue tem poder Deus sangue tem poder Eu quero ouvir O povo de Deus Todos juntos Esse refrão Canta para Jesus Deus sangue cura Deus sangue cura O amor Chora filhos Mãe do São Guilherme Você A mãe do Menino Do piado Testemunho Uma salva de palmas Deus sangue cura Deus abençoe Essa graça recebida Senhor Deus sangue cura Chorar de alegria Porque você chora filha Eu vou rezar Vamos rezar por ela Abençoe Senhor Essa tua filha E tantas pessoas Que não tem nem palavras Que estão aqui pedindo Uma graça De cura De libertação Abençoe essa criança Abençoe Você é O que é? Ele tem síndrome de meditar De síndrome de camela É meu Meu neto Vamos rezar Levante a tua voz E vai rezar Vai rezar Qual a graça Que você quer pedir O dom da gravidez Toma posse em Jesus Família Vem aqui a família desse menino Pode vir Chama lá Para curar Teu sangue cura Teu sangue cura Teu sangue cura Teu sangue cura Com amor Teu sangue tem poder Para cura Para curar Tão sublime Tão sublime sacramento Tão sublime sacramento Adoremos Adoremos neste altar Os antigo testamento Deu amor Deu amor Do seu lugar Venha fé Por suplemento Nos sentidos completar Venha fé Por suplemento Nos sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Na trindade eterna Ao Deus o Amo e Trino Temos Alegria do amor Ao Deus o Amo e Trino Temos Alegria do amor Do céu nos destes o pão Que contém todo o sabor Oremos Ó Deus que nesse admirável sacramento Nos deixastes O memorial de vossa paixão Ajudados que por tal veneração Pelo sagrado Os mistérios Do vosso corpo E do vosso sangue Experimentemos sempre em nós A sua eficácia redentora Por Cristo Senhor Nosso Amém Queridos filhos Claro que nós vamos Amos a benção Agora Eu sei que nós estamos lidando Com situações às vezes limites Mas nós vamos no limite humano E começamos o limite divino O Deus do impossível Antes da benção A gente vê uma mãe chorando aqui E foi tão forte Que vocês fizeram até camiseta Não foi? Sim Padre Nenhuma madrugada Eu deixei de rezar o texto Da Santa Chagas Nenhuma madrugada Eu sabia que eu ia sair Daquela Uteia Com meu filho nos braços Sem sequela nenhuma Eu não perdi a minha fé Em nenhum momento Em nenhum minuto E tá aqui arteiro moleque Pois eu vou te dar um presente Do manzotinho às crianças Tá? Te dar um presente do manzotinho Não tem o boneco ainda Mas tem o chaveiro E eu queria que você lembrasse Como é importante Alguém vir agradecer Nós dissemos hoje Ah 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 Nós falamos De uma filha Mas não é só ela Que vai tomar posse da gravidez De um menino E de pessoas que vão tomar posse da cura De pessoas que estavam desesperadas Pra ir fazer o Enem Não estão mais Serão serenos Mas lembre-se de não ser os nove que não voltaram Mas aquele que vem para louvar Ah 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 Diga Creio no Deus do impossível Você que está em casa É pra você Quem está aqui A bênção de Deus recaia sobre todos O Pai Filho E Espírito Santo Amém E diga Eu tomo posse Senhor Eu tomo posse Senhor E eu vou agradecer Senhor E eu vou agradecer Senhor A Deus do impossível A Deus do impossível A Deus do impossível Amém Amém Uma salva de palmas A nosso Senhor O Deus do impossível E vamos agradecer E vamos agradecer por que a posse foi tomada Cantemos É infinito Senhor Sou ovelha machucada Tua obra inacabada Viva Jesus Cristo Deus do impossível Viva Ah Criando Deus o impossível Pois tudo pode Senhor Senhor